Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Akio e estou aqui para mais um episódio da nossa campanha de Europa Universalis 4, jogando com o Great Yord, onde eu vou ter que pegar o Forte, porque a galera pediu para eu pegar o Forte. Então, Forte, eles... Você não fabricou Clay nenhum? Cicassia, você é horrível, você é horrorosa. Come on, man. Você já foi melhor nisso. Come on. Come on. Tem que dar uma Enforced Religion em você, né? Em algum momento, talvez. Maybe. I don't know. Na verdade, não tem nada. É isso aí. Seed. Seed, guy. Deixa eu terminar a guerra. Vai ser isso aqui mesmo. Vou pegar essas províncias. Caluca não entra, né? Vamos conferir. Vamos lá. Vamos lá, galera. Xim, Kazan, Kazimov, Mansur. Ok? Yaroslav eu estou pegando. Susdal eu estou pegando. Eu tenho que estar em paz. Kazimov. Estou pegando? Onde está Kazimov? Está ali embaixo. Ok. Estou pegando. Kazan também. É isso. Estou pegando essa... Essa província aqui, que é do nosso objetivo aqui. E é isso. 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 Ok. Tchau. Tchau, Mansurvim. Passaram bem isso aí. Obrigado. Foi muito bom te conhecer. Qualquer coisa, a gente bate um papo depois. Com vocês. Venham para cá. Esse cara aqui. Venha. Lá para cá. Esse cara aqui. Para cá. E agora... It's time! Oh, crap. Eu estou perdendo a porcaria de... Fabriquei um clenquei? Fabriquei. Quando que eu vou poder voltar a construir um Spynetron que você é? 47. Ok. Deixa eu aumentar a velocidade. Aqueles 10 regimentos, na verdade. 10 regimentos. Eu quero que vocês desçam. Eu vou conquistar a Georgia aqui para o nosso querido amigo. Serkassian. Porque eu preciso de Trebson. Preciso de Trebson. Preciso urgente de Trebson. É isso. Novo diplomata. Voltei a ganhar meu status de Great Power. Foi isso? Na verdade, eu voltei a derrubar. Muscav como Great Power. Holy crap. Muita over extension. Vamos lá. Hora de fazer raise nesses caras. Primeira coisa. Tchau forte. Tchau forte. Tchau forte. Tchau forte. Ei. Segunda coisa. Eu quero aqui. Aqui é melhor de ver. Eroslav. Burn. Burn. A renascença está bem aqui. Burn. 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 Enquanto que eu estou de pontos. Estou bem. Você. Burn. Ok. Agora sim. Overstand. Agora sim. Nós vamos gastar pontos aqui. Perfeito. E... Felizmente não dá para pegar essas porcaria. de... Também. E... Felizmente não dá para pagar. Préstimos. Na verdade dá. 153. Tentar. Tentar. Né. Dar uma grana aqui. Nossa arma. Mentens. Enquanto nós posicionamos nossos exércitos. E eu tenho que colocar um inimigo aqui. Hungria. Timurites. Bolando. Não. Ninguém. Ah... Polônia é o seguinte. Muito obrigado pela ajuda. Tá. Você... Foi de grande valia. Até melhorar minha relação com você. Ok. E aí, autodurps? Quase me devendo 10 favores. Muito bom. Ganhar piedade ou perder piedade? Nesse momento nós podemos... Perder piedade, I think. Porque eu vou declarar guerra nesse Sunny. É. Eu quero perder piedade. Deixa eu ver onde eu quero perder piedade. Vou declarar guerra num Sunni. Esse cara não é Sunni. Mas... Whatever. Essas províncias aqui pra Circassia. Yep. Depois eu quero ganhar Trabzon. Cara, Circassia é muito ruim de Glen. Meu Deus do céu. O que é isso? Oh, não. Oh, não. Alguém cuide daquilo ali. Eles viram a Overstain. Isso aqui em algum momento vai acontecer. Outing. Outing. Onde é isso? Aqui. Tem um claim ali? Não. Outing é uma província de seis. O que é isso aqui vai me dar? Tô vendo para o Recupert Speed. E Prestígio. É. Vou querer isso aí sim. 6 de agosto ainda. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma. São com isso. Antes que esse cara... Todos os aliados dele entrem na guerra. E Arkham tá quase lá. Mongolia vai entrar, mas... Ninguém se preocupe com a Mongolia. E... Ravensburg vai ser uma 3D game não me interessa Genoa vamo cara ahhh vou ter que ahhh ahhh Genoa vamo cara vamo vamo pronto pode vim Dina com vontade lendo bem tem esse modifor vai me ajudar acho que a resposta é não não vai aqui tem Siege se bem que vai dar um pouquinho ahhh isso aqui é guerra de quem quem encontra quem ok deixa eu só ver se eu tenho 5 empréstimos ainda que eu tinha no inicio de fato é hello there boa 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 precisar de 2 regimentos né pra cuidar desses caras crap 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 mano eu preciso cuidar daqueles caras ali rapidinho rapidinho muito rápido eu acho que eu acho que vai estar fazendo alguma zoeira aí deixa eu colocar um cara com uma nuvem aqui pra você tá mano preciso cuidar daqueles caras ali vou perder 5 ducatos mensais é muita coisa aqui tem quantos colareias 4 aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho nenhuma bacana isso não vai adiantar mano aquilo ali pode dar muito errado tá ahhh ok ok vamos pegar a travessia meu melhor líder 1 2 1 vai esse mesmo tá tranquilo é isso perfeito perfeito toma aquilo ali vai lá pros timonides ou persas malditos agora sim eu devo estar perdendo muita grana hein eu consigo acesso com você? não você me daria acesso? eu faço CJ pra você também não então você vem aqui pra cá e é hora de declarar guerra em Uzbek deixa eu só conferir de novo espero que não tenha dado tempo de Uzbek se recuperar 10 mil homens até que se recuperou bem 25k de manpower hum eu não deveria fazer duas guerras de uma vez não deveria vou manter meus exércitos juntos aqui filho da mãe olha isso cria um cara cria um cara que a gente ganha ganhar Ducatos e as tribos vão perder a lealdade mas eu preciso do Ducatos então Ducatos iris eu posso pegar no Manpower também enquanto que eu partida hum na verdade eu vou perder os Aids Prestige pela lealdade eu quero eu quero eu quero dar um raise I don't know eu quero não quero as cavalarias uai uai isso que não me ajuda é quer saber é desse jeito é mesmo o jeito não me enche o saco não é o suficiente ok ok poderiam sair daí tá hum hum crap sofri um pouquinho de atrição aqui ok vocês é hora agora os dois vão vir claro boa ainda bem que você ficou enrolando hum eu quero qualquer outro Caus Belly vai ser Tribal Field meu objetivo vai ser tomar Tocara porque ele tá aqui perto do lado cara cadê Tocara mano alguém de vocês poderia vir então né cadê a porcaria do lugar que eu preciso ah aqui hum ser aliado com Yarkand e com a Mongolia certo Mongolia não vai chegar aqui muito difícil Yarkand pode até chegar deixa eu considerar o poder militar de Yarkand vai não é não vi homens não definitivamente não me importa o objetivo é Tocara ok ok graça chega aí é nóis é nóis hum deixa eu andar assim com forte ah e aí e aí e aí e aí e aí é verdade eu quero um cara aqui embaixo e aí e aí é tudo 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 aí não cadê a capital desse cara o capital é por aqui não é aqui então essa dele deve estar de perto é mas eu acho que nós vamos ter que ter e algumas guerrinhas simples tá com 82 aqui para que ele tem uns 58 e esse cara travar ele tá vindo para bagnalha mesmo aí deixa esse cara travar e lá no dia 5 para ter mais um pouquinho eu consigo pegar você chega no dia 18 e é um líder monstruoso ali né isso dá medo e isso dá bastante medo inclusive e eu rolei mal aparentemente não rolei bem 5 contra 5 tá bom e agora eu rolei mal não rolei bem de novo o que é uma coisa errada e agora eu tenho mais moral eu tenho mais disciplina e é isso e agora vai filho da mãe fugiu automático e algum forte aqui embaixo que tá fugindo é um forte nível um esperado é um quem que terminou só vem para cá tá vindo para onde não a vontade de perseguir esses caras o melhor estabilidade ou o ducato e eles continuam fazendo isso comigo né eu fiz para esses caras e aí aqui e que que eu a filha da mãe não não é hora de ter separatistas aqui e Olá 70% em NAC você e é um estado Ok tchau tá bom que mais bass não 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 bass aqui você infelizmente não posso fazer nada além do bass gear tem bass coro stun que é aqui ok um pouquinho de unrest tchau perfeito aqui embaixo você just eu preciso de um estado e nem nem dá mal aparelho e não por cento em cara é eu vou ter que lidar com alguns alguns rebeliões daqui a pouco não vai ter jeito ok o malditos o cara foi embora e aí eu quero você também Minha que tá fazendo zoeira aqui com os timorides, hein? Tô vendo isso aí. Infelizmente, você vai ter que cuidar daqui a pouco. Eu tenho um cara de cinja aqui ainda? Tem. Você, vem pra cá. Você, vem pra cá. Tem um líder sobrando aí. Tá me envolvendo? Fila no dia 4. Fila no dia 2. É, isso aí. É, eu preciso tomar capital desse filho da mãe. Dá pra você voltar pros timorides, por favor? Fica de olho nos separatistas. Porque se eu perder esse território por conta disso... Não vai ser bom. Não vai ser bom. É, eu preciso gastar meu estoque. Agora aí é a questão. Vou gastar meu estoque com o quê? Eu não quero comprar o renascentismo. Eu não quero comprar o renascentismo. Porque daqui a um ano eu vou conseguir conquistar esse território aqui. E provavelmente esse território vai ser o suficiente para que eu tenha o renascentismo. Então, eu não quero ter que comprar o renascentismo. Mas, em compensação, eu não vejo muitas coisas que eu possa fazer. Se eu não toque no Reyes do Artex, por quê? Então, eu vou pegar o renascentismo. O pior é esse separatista de outro lugar. Vixe, eu não saco. Onde eu ocupo aonde? Preciso que a capital caia. Tá indo pra onde? Que bom, rapaz. Que bom, rapaz. Que bom, rapaz. Que bom, rapaz. Come on, capital. Holy crap, man. Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? O que é isso aqui? Que zoeira é essa aqui? Como que esse cara conseguiu fazer isso? Vamos lá Você tem 4, 11 Então eu quero uma aqui E outra aqui Filho da mãe Ok Hora de fazer paz com esse cara Eu preciso pegar exatamente quais províncias vão ser Então eu vou encerrar o episódio aqui Vou fazer a proposta de paz Em off E daí eu volto pra nossa jogatina, galera Meu nome é Waka, muito obrigado a ter assistido Espero ver em breve e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí